Olá, boa tarde. Está começando o programa Palavra Aberta e hoje nós vamos conversar sobre o projeto Luz para Todos, a ação de força para essa tarefa desenvolvida aqui no Estado e para falar sobre o assunto recebemos em nosso estúdio o gerente de relacionamento da Equatorial. Piauí, Joaquim Milhomem, muito obrigado por sua participação, ainda mais para falar desse projeto que é mais que importante. Tudo bom? Boa tarde, Tiago. Tudo bem com você? É um prazer estarmos aqui. Nós esperamos nessa conversa contribuir com a população com informações bastante úteis sobre o programa. Bacana. Eu queria já de antemão, assim, para a gente começar esse papo que você explicasse. Porque pode ser que quem está em casa pode até não saber o que é Luz para Todos. O programa Luz para Todos surgiu inicialmente em 2001, a partir da lei 10.438, a chamada Lei da Universalização do Atendimento. Efetivamente, ele começou a ser executado em 2003, já com esse nome de Luz para Todos. No Brasil, ele atendeu de lá até agora aproximadamente 3 milhões e meio de famílias, não de pessoas. O número da população alcançada é bem maior, mas assim, de unidades consumidoras, mais de 3 milhões e meio. No Piauí, nós executamos até no final do mês de fevereiro, aproximadamente 166 mil unidades consumidoras. Nós atendemos mais de 160 mil famílias. Nós temos um desafio muito grande agora, nessa etapa final do programa, vamos dizer assim, de atendermos mais de 20 mil famílias no Estado. Como na etapa final, o programa vai alcançando as pessoas que estão numa condição mais difícil em termos de acesso, nós estamos falando basicamente agora das comunidades ribeirinhas, das pessoas que estão nos rincões mais distantes do Estado e numa condição técnica, vamos dizer assim, mais complexa. Então, é sempre mais fácil ou era mais fácil atendermos as famílias que estavam inicialmente mais próximas das redes que já existiam. Então, na medida em que os anos vão passando, essas pessoas vão ficando mais distante das redes existentes. Então, as concessionárias têm que fazer um trabalho de expansão do sistema, reforço do sistema, implantando novas subestações, construindo linhas, subestações para poder atender os clientes que estão lá na ponta. A lógica é, não adianta só estender a rede. Essas famílias têm que ser atendidas com a qualidade mínima necessária estabelecida pelo agente regulador. É um programa reconhecido no mundo inteiro como de grande, se não o programa com maior alcance social dos últimos tempos. Isso já foi dito lá atrás. E no Brasil, até pelo número que nós citamos aqui, ele tem realmente uma importância vital para essas comunidades que moram, vivem no meio rural. Então, há de se valorizar bastante esse programa e buscar aproveitar todas as oportunidades possíveis de inserir a comunidade no alcance do programa. É desenvolvimento, né? A chegada da questão de energia especificamente para essas regiões simboliza desenvolvimento. Nós costumamos dizer, historicamente, que energia é fator de desenvolvimento. Além disso, qualidade de vida. Então, a chegada da energia elétrica em qualquer comunidade, ela muda, na realidade, as condições de vida daquela família. E diga uma coisa, vocês estão fazendo, desde o ano passado, um levantamento. Queria que você falasse o que significa esse levantamento que vocês estão realizando. A que diz respeito por que é importante? Como eu falei inicialmente, nos primeiros momentos, nós tínhamos muitas comunidades ou comunidades com um número grande de pessoas sem atendimento e relativamente próximas dos grandes centros, dos principais povoados, próximos da rede. Então, essas informações, elas chegavam mais naturalmente. Faz parte do escopo do programa, o que nós chamamos de comitê gestor. É um órgão, é colegiado, formado pelo Ministério de Minas e Energia, normalmente representado pelo Eletronorte, CHESF. Tem representantes também dos municípios, de algumas entidades. E o comitê gestor tem a responsabilidade de, vamos dizer assim, juntar essas solicitações, ordenar isso em função da melhor condição técnica de execução das obras, priorizar as obras e orientar, a partir dessas informações, as concessionárias serem orientadas quanto à execução. Como atualmente as pessoas que não são atendidas ainda, elas estão muito distantes e praticamente todas já em uma condição mais restritiva de atendimento, esse trabalho tem tido um viés ainda mais técnico. Então, nós temos tido dificuldades, para lhe responder adequadamente, de encontrar as famílias nas suas casas. As solicitações, elas já não surgem mais tão naturalmente. Então, às vezes as pessoas estão tão distantes que não têm informação, não têm acesso aos canais para compartilhar as informações. Então, nós decidimos, desde o ano passado, contratar duas empresas para fazer um levantamento proativo. É uma busca ativa desses potenciais consumidores. Nós temos informações preliminares de que esse número giraria em torno de 20 mil unidades consumidoras. Então, para não esperarmos até pela data prevista, nesse momento, para o fim do programa, que é o ano de 2022, então hoje, o que dispõe a legislação, a agência reguladora, é o prazo para a execução do programa até 2022. Então, nós temos que correr. Como essas informações não estão chegando a nós com a qualidade necessária, nós precisamos fazer esse esforço. Contratamos duas empresas que estão percorrendo todo o interior do estado, tentando levantar casa a casa para... As informações principais para o cadastro são a localização e aí a empresa tem que levantar as coordenadas geográficas. É uma informação que tem que ser precisa para associar a essas coordenadas geográficas os dados pessoais. Número de RG, número de CPF e é muito importante destacar também aqui o número de inscrição social. Então, todas as famílias que estejam vinculadas ao Cadastro Único do Governo Federal, elas devem fornecer também o NIS, que é aquele número que normalmente caracteriza esse conjunto de ações governamentais representadas pelo Cadastro Único do Governo Federal. Para que isso? Uma vez que nós consigamos elaborar os projetos, executar as obras e cadastrar esses consumidores, quem tiver o NIS já receberia uma fatura com o desconto da tarifa social. Então, essa medida é extremamente importante. O que tem sido mais difícil para nós e, por isso, o esforço da Força Tarefa? Muitas pessoas, naturalmente, que residem na área rural têm as suas obrigações. Ele precisa ir para a roça, ele precisa interagir com alguém que mora um pouquinho distante, e ele precisa se deslocar aos centros urbanos mais próximos para atender necessidades mais básicas, saúde, fazer a compra do mês, fazer alguma transação comercial. Então, não raro é você chegar naquela unidade consumidora e não encontrar ninguém. Nós tivemos a preocupação, prevendo esses casos, de chegando nessas unidades consumidoras e não encontrando as pessoas que residem ali, marcar a coordenada geográfica, já fazer o levantamento das coordenadas geográficas e deixar uma carta comunicada, explicando as razões da visita, a importância da documentação para a elaboração dos projetos e a preocupação com o prazo de execução do programa. Então, as pessoas que não foram encontradas, para as pessoas que não foram encontradas, nós deixamos uma carta bastante simples e explicativa, pedindo que as pessoas entrem em contato conosco por meio de um número de WhatsApp que consta dessa carta. Então, a pessoa deve listar e relacionar ali o número de CPF e do RG e mandar para esse número de WhatsApp. São duas empresas, é importante que se diga, até para que os consumidores estejam cientes de que empresa, com que empresa devem tratar. É muito mais uma questão de preocupação com segurança, para que os consumidores não compartilhem suas informações com qualquer pessoa que apareça lá em nome desse nosso esforço. Então, as empresas são a Cabralha e a Progel, são as duas empresas contratadas para todo o estado do Piauí e os números de WhatsApp constam dessa carta que foi deixado. E caso os consumidores tenham dúvidas e tenham acesso também à internet, eles podem pesquisar no nosso site, lá no nosso site, que é o www.equatorialpiauí.com.br, eles podem acessar por município qual é a empresa que está atuando aquele município e qual o número de WhatsApp através do qual eles podem mandar suas informações. Isso para as pessoas que receberam a visita, não estavam, mas que depois encontraram a cartinha lá da Equatorial. Essa informação também, ela pode ser passada para a nossa central de atendimentos. Central de atendimentos 0800, que é um número bastante conhecido, 086 0800. 0800 086 0800. Ou em uma das nossas agências de atendimento também. O reforço é para aquelas famílias que já receberam a visita e identificaram que foi deixada a cartinha. Eu falei inicialmente para essas pessoas. Para as pessoas que vão ser visitadas nos próximos dias, e aí nós temos feito um esforço grande para concluir essas visitas até o dia 31 de março, elas devem estar atentas às empresas, devem procurar identificar os agentes por meio do crachá de identificação. Mais uma vez, eu reforço a questão de segurança, para que as pessoas realmente não tenham dúvidas de estarem prestando informações para uma dessas empresas. E, assim, entenderem principalmente a importância do momento. Só para dar um número preocupante, dos 164 municípios que nós visitamos até agora por meio dessas empresas, só 42% dos cadastros foram validados. É alarmante, né? Então, menos de metade das pessoas que foram visitadas tiveram as informações, nós recebemos todas as informações e validamos esses cadastros. O que vai acontecer se nós não conseguirmos levantar essas informações? Já que essas informações, elas têm que ser consolidadas, encaminhadas para a agência reguladora, para que ela valide esse cadastro e autorize a execução do programa. Então, ao invés, se for seguir a proporção das pessoas que nós temos encontrado, em vez de atendermos mais de 20 mil famílias no Estado, que nós já temos previamente levantadas com a expansão do programa, nós só atenderíamos a metade dessas pessoas. se o ritmo das visitas e o sucesso do cadastro continuar a ser nessa casa de 42% próximo da metade. Olha só, a gente vai ter que fazer uma parada rápida. Ok. Daqui a pouco a gente vai voltar a tocar nesse assunto, que é importante que as pessoas fiquem atentas. A gente vai parar rapidinho para você poder ir nas nossas redes sociais, falar, compartilhar, falar o que está achando do Palavra Aberta, sugerir algum tema específico. E para isso, você pode ir no Instagram através do endereço TV Assembleia Pi. No YouTube, é claro, pelo Legislativo Pi. E no Facebook, é através do TVALEP.Oficial. A gente vai dar uma pausa, mas daqui a pouco a gente volta. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora, é só interagir. TV Assembleia é o que liga. Olha só, estamos de volta com o Palavra Aberta e a gente permanece falando sobre a força-tarefa para o cadastro de famílias do programa Luz para Todos. E quem está esclarecendo todas as informações sobre o tema é o gerente de relacionamento da Equatorial Piauí, Joaquim Milhomen. Joaquim, me diz uma coisa. A gente terminou o último bloco falando justamente daquele número de cadastros que chegou a mais ou menos 42% e a gente fica um pouco preocupado com relação a isso. Prazo é dia 31 de março? Prazo final? Para fazer essa fiscalização? Cadastro, cadastro, cadastramento. E aí, quem não faz? Já vou lançar logo a pergunta pra você. Ok. Quem não faz esse cadastro até esse prazo específico? Como é que fica? Perde esse programa? Como é que vocês estão visualizando tudo isso? Tem um plano B? É, esta data de 31 de março é uma data, vamos dizer assim, uma data chave porque nós precisamos ter todas as informações para poder elaborarmos os projetos e distribuirmos a execução desse prazo até 2022. Parece muito prazo, muito tempo. Às vezes nós somos procurados pelas prefeituras, pelas entidades, às vezes por associações e quando fazemos menção a esse prazo, bom, está muito distante. Eu diria hoje que para executar 20 mil ligações naquelas condições que nós falamos há pouco, 2022 está bem próximo. O desafio relacionado à execução nas condições que nós temos é muito grande. Então, só para dar uma ideia desse calendário, nós temos hoje no Piauí apenas 26 municípios dos 224 municípios do Estado considerados universalizados. O que é um município universalizado? São aqueles municípios onde nós consideramos que a extensão da rede já é capaz de atender todos os consumidores sem a necessidade de aporte de recursos do programa Luz para Todos. Então, nós não poderemos aplicar recursos do Luz para Todos nesses municípios. São 26 somente dos 224. Então, nós estamos correndo para poder levantarmos as informações nos municípios restantes para atendê-los todos em 2020, 2021 e 2022. Em 2020, nós teremos que avançar para 65 municípios. Então, o desafio é muito grande. Para executarmos as obras em 65 municípios, nós precisamos ter os clientes cadastrados, esse cadastro aprovado pela ANEL, os projetos elaborados e as empresas contratadas para executar. Então, há uma dificuldade operacional razoável. Nós temos aproximadamente 80 equipes trabalhando em todo o Estado hoje para poder executar essas obras. Em 2021, nós teremos que universalizar, ou seja, avançar com o programa para mais 56 municípios. E em 2022, por fim, atendermos 77 municípios que ainda faltariam. Então, assim, parece muito tempo, mas para o desafio de levar a energia elétrica nos mais distantes lugares do Piauí, o prazo é bastante curto. E como nós não podemos tratar do plano de expansão de forma aleatória, nós precisamos ter um planejamento muito rigoroso. Isso inclui projetar as redes, adquirir materiais, distribuir os materiais. Em campo, nós teremos que fazer a limpeza das faixas. A questão de acesso nessas áreas mais remotas, ela é extremamente complicada. Então, hoje, por exemplo, nessa época chuvosa, nós temos extrema dificuldade de chegarmos em alguns lugares para poder implantar um poste, para poder lançar as redes. Imagine que de três anos que nos restam, nós teremos aí pelo menos uns nove meses de chuvas intensas. Então, nós já teremos quase um dos três anos aí sem condições de executar o programa na sua plenitude. Então, daí a pressão do prazo. Como eu falei, e só para lhe responder finalmente, o dia 31 é uma data de referência para deixar claro a nossa dificuldade, a nossa pressa. Não é que nós não poderemos estender esse prazo por mais 15 dias, talvez mais um mês. Mas o fato é, nós precisamos ter os clientes cadastrados para apresentar a agência reguladora. O programa, ele tem alguns números, assim, que chamam a atenção. De 2003 para cá, nós já implantamos no estado do Piauí 50 mil quilômetros de redes. Então, assim, são 50 mil quilômetros de redes em todo o estado. Nós já implantamos mais de 500 mil postes. Então, assim, meio milhão de postes já foram implantados no programa. E nós já instalamos mais, aproximadamente, 40 mil transformadores de distribuição. Então, assim, são números realmente muito relevantes. Então, o programa realmente, ele não pode acabar agora. Nós temos a expectativa de podermos cumprir esse cronograma e alcançarmos todas essas famílias que ainda faltam. Em termos de investimentos, só para também dar alguns números, até 2019, no finalzinho do ano, nós já tínhamos investido aqui no programa cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais no programa aqui no Piauí. Para esse ano, nós vamos investir em 2020 somente cerca de 200 milhões de reais e até 2022 nós temos aí quase meio bilhão de reais para executar o programa. Então, cito esses números para dar uma dimensão do tamanho e da importância do programa Luz para Todos para o Brasil e para o estado do Piauí em particular. São números grandiosos. E, diante desses números que você está apresentando, dessa questão de todo esse investimento que você está trazendo aqui para a gente, para o público do Palavra Aberta, queria que você falasse, dá para fazer um balanço, assim, desse programa até agora? E quais são os desafios daqui para frente? No contexto, vamos dizer assim, operacional, eu diria que nós tivemos alguns, vamos dizer assim, alguns contratempos muito influenciados pela política. Então, é importante dizer que esse programa, em 2001, quando ele foi concebido, lá na lei originária, o prazo limite seria 2008, veja que nós já estamos bastante distantes, né, de 2008. Então, na concepção original, era para todos os municípios do Brasil estarem universalizados até 2008. É claro que quando se pensa, quando se aprova uma lei dessas, às vezes não se tem a... Eu não diria a preocupação, mas a condição de fazer uma avaliação de todas as dificuldades operacionais possíveis. Às vezes, também nem recursos definidos, que fontes de recursos seriam empregados para implementar esse programa. Então, pensar o programa é uma coisa, executar o programa é outra. Além disto, como é um programa federal, ele precisa, as concessionárias precisam anualmente celebrar contratos de execução das obras junto ao governo federal, a cada movimento ou transição política mais relevante você tem uma parada. Isso aconteceu de forma muito marcante na eleição de 2014. Então, houve lá uma... Quando houve a redução das tarifas de energia elétrica, de forma, diria que um pouco artificial, até pelo momento político, o programa sofreu, o caixa do programa sofreu. É importante dizer, ao tocar nesse assunto, que todos os brasileiros financiam o programa Luz para Todos através de um encargo setorial, que é a CDE. Então, na medida em que cada brasileiro paga a sua conta de energia elétrica mensalmente, existe lá aproximadamente 10% do valor da conta que suportam o caixa desses encargos setoriais, alimentam esse caixa dos encargos setoriais. Esses encargos servem para financiar projetos de fontes alternativas, servem para financiar a conta de combustível lá do norte do país, onde ainda existem os sistemas isolados. Então, imagine que o consumidor do Acre, de Rondônia, tivesse que pagar a tarifa exatamente pelos custos de geração, uma vez que para fornecer energia elétrica naqueles estados, é necessário que as usinas termoelétricas funcionem a partir de óleo diesel. Então, os consumidores do Acre, de Rondônia, do norte do país, de modo geral, atendidos pelas termoelétricas, não teriam condições de pagar a tarifa se ela tivesse uma relação direta de custos. Então, o que acontece? Todos os brasileiros pagam de alguma forma, ajudam a pagar aquela conta de combustíveis para poder garantir que os clientes do norte tenham energia elétrica. Da mesma forma, o Luz para Todos, que é objeto aqui da nossa conversa, e também a tarifa social. Então, nessa conta de encargos, aproximadamente 10% da conta de cada brasileiro tem essa participação. É como se fosse uma grande vaquinha, vamos dizer assim, só para o entendimento da população, para suportar esses custos do próprio modelo do setor elétrico. Então, assim, nós temos feito esse esforço exatamente porque o programa, ele tende a se acabar nos próximos anos. Uma vez que os municípios não sejam universalizados, ou melhor, sejam universalizados, não vai haver mais a destinação desse recurso especificamente. As concessionárias terão que arcar com os custos da expansão. E, sem dúvida nenhuma, seria uma dificuldade enorme as concessionárias aplicar recursos diretamente das suas receitas, porque isso terminaria sendo revertido na tarifa. Significa dizer que, se ou quando as concessionárias tiverem que avançar na expansão da rede elétrica nas áreas rurais, e são redes muito caras para atender poucos consumidores, a tarifa de energia elétrica que já é, pelo modelo do setor elétrico, bastante cara, ela ficaria muito mais onerosa, para não dizer insustentável. Então, o programa precisa ser potencializado e nós precisamos realmente fazer com que ele chegue na casa de cada piauiense. O momento é agora. O momento é agora. O que nós temos de certo, em termos de legislação do setor, é realmente essa previsão para, até 2022, todos os municípios serem universalizados. Olha, você tocou no assunto muito interessante, que eu não vou poder deixar de não falar nele, né? Essa questão de investimentos e falou de período de chuva. Eu queria saber como é que fica também toda essa perspectiva, como é que é o trabalho que vocês vão fazer justamente para que no período de chuva aconteça esse reforço da energia para que não aconteça nenhum problema. De modo geral, todas as empresas, elas têm um plano de manutenção, que ele é desenvolvido com um tom naturalmente preventivo, que ele é desenvolvido ao longo de todo o ano, para que, numa época chuvosa e, às vezes, com eventos bem atípicos, como aconteceu aqui no Piauí, o sistema esteja robusto, o suficiente, para suportar essa pressão dos fenômenos naturais, gerando o mínimo de danos possíveis. Não é, ainda, infelizmente, não foi o nosso caso aqui, primeiro pela atipicidade de alguns eventos. Nós tivemos aí algumas tempestades, assim, realmente fora da... Historicamente não se tinha tempestades, como nós tivemos aqui em outubro. Então, em outubro, nós vimos cenas, assim, absurdas, de caixa d'água sendo lançada sobre a rede, placas metálicas sendo lançadas sobre a rede, muitas árvores caindo sobre as redes. Foi, realmente, uma situação bastante caótica. Nós ainda temos aqui no Estado, é importante que se diga, uma condição de rede elétrica frágil. Nós temos muitas redes nuas, nós carecemos, ao longo dos anos, de investimentos na infraestrutura da rede elétrica aqui do Estado do Piauí. Nós temos feito, desde que assumimos a empresa, em outubro de 2018, investimentos pontuais, o mais assertivos possíveis, mas, assim, ainda longe de atender naturalmente a necessidade do Estado. De modo geral, as redes carecem de muitos investimentos. Esses investimentos, eles são vultosos e, como eu falei há pouco, eles são revertidos na tarifa. Então, nós temos procurado ser muito responsáveis com relação a isso e temos feito, só para dar alguns exemplos aqui do Estado, de investimentos pontuais, mas investimentos extremamente necessários e urgentes, até o final do ano, nós estaremos entregando para a comunidade cinco novas subestações. São três subestações no sul do Estado, lá na região do agronegócio. Uma subestação em Cristino Castro, vai atender a cidade, que hoje tem um fornecimento bastante complicado. Tem uma subestação ali, próximo da Serra do Quilombo e uma subestação em cima da serra, que nós chamamos de subestação Cerrados, lá em Nova Santa Rosa. É importante dizer que esses investimentos começaram ainda na gestão da Eletrobras, mas que nós não tivemos alternativas a não ser valorizar esses investimentos e potencializar. Então, nós estamos concluindo estes. Faremos duas subestações em Teresina extremamente importantes. Uma no Polo Sul, ela deve ser entregue. As obras estão avançadas, nós temos feito essa obra em um período recorde. Ela deve ser entregue agora no final desse mês, começo de abril, no máximo. É uma subestação que vai poder contemplar ali a necessidade de investimento, vai fomentar o desenvolvimento de Teresina do Estado. Ela vai ser extremamente importante para desenvolver o polo industrial, além de atender a região. E a subestação ininga, que vai também oportunizar ali maior flexibilidade em todo o fornecimento de Teresina, da capital. O que ocorre hoje? Quando há um problema, nós temos dificuldade de manobrar o sistema e diminuir as contingências. A subestação da ininga, com mais 10 alimentadores que nós estamos entregando agora, vai flexibilizar bastante o sistema. Bom demais! E são com essas boas notícias que a gente termina o nosso Palavra Aberta. Muito obrigado pela sua participação de hoje, mas é assim mesmo, o que é bom, dura pouco. A gente fica por aqui. Claro, você acompanha a nossa programação, as nossas TVs por assinatura, na NET, no Canal 7, Vivo Canal 9, Oi TV Canal 215, Sky HD 316. A gente se encontra aqui. Muito obrigado. A gente se encontra aqui.